Bom, eu tenho certeza que você já se enjoou dessa cara azul aqui do Facebook e muitas vezes até fecha por um aplicativo ser tão monótono em termos de cores Fica ligado que esse vídeo é pra você Se você deixar o like no começo do vídeo, você é fodão mesmo, hein? Fala galera, eu sou o Bob, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Bom pessoal, no vídeo de hoje, vou ensinar pra vocês a dar uma colorida aí no Facebook Como vocês podem ver, o meu aqui está preto Eu posso escolher diversas cores aqui e esse é o vídeo de hoje Eu já tinha trago um vídeo sobre como ter o Facebook colorido Mas esse é um novo aplicativo, tá? E ele se chama Friendly Você vai encontrar ele facilmente na Play Store Lembrando que eu vou deixar aí pra download na descrição, tá? Você vai entrar aí no meu site ou até mesmo na Google Play Baixar e instalar sem problema Vamos abrir aqui o Friendly Ele vai vir desta forma aqui pra vocês, tá? Ó, Facebook, azulzinho, do jeito que pede Facebook O que vocês vão fazer aqui? Vão começar, logicamente, com o login e senha aí do seu Facebook Então, logado aqui no meu Facebook Vejam só que ele continua com o tema aqui, azul Então, pra mudarmos isso, vamos clicar aqui nessa engrenagenzinha aqui Ele é um aplicativo muito completo, ele tem diversos tópicos aqui E eu já vou logo ensinar o que diz a respeito do vídeo, tá? Que são as cores Olha aqui as cores que temos pra poder mudar aí a cara do Facebook Eu vou colocar essa daqui, ó, esse verde de água aqui Bacana, certo? Além disso, você pode aventar o tamanho do texto, tá? Modo noturno Que é pra você deixar preto aqui, aonde era branco Eu achei muito bacana isso aqui também É, Select Your Navigation É, a barrinha aqui, ó Deixa eu mostrar aqui a barrinha que é essa daqui Essa barrinha aqui em cima Você pode colocar ela aqui embaixo, como é a do iPhone, tá? Deixa eu configurar aqui pra vocês verem como é que fica, ó Select Your Navigation Top em cima, bottom embaixo Olha aqui, ó Fica aqui embaixo, aqui E você pode tá usando aí como se fosse a do iPhone Achei melhor assim Botando lá em configurações, ó Você pode ativar as notificações É, habilitar mensagens Que no caso você nem precisa baixar o Messenger Pensa no custo-benefício pro seu smartphone Tem um aplicativo que não precisa o uso do Messenger Então, com esse aplicativo super leve Você consegue ter o seu Facebook E também usar o Messenger Numa boa Em um único aplicativo Muito leve, tá? É, ligar vibração Você pode escolher também uma luz de LED, né? Que vai piscar aí É da cor que vocês prefiram E aqui É, a frequência de chegar notificações, tá? Além disso, você pode escolher aí um Um som, tá? Que eu, no caso, não vou colocar aqui agora Você pode tá escolhendo um som de toque Pras notificações do Facebook E você pode tá colocando uma senha também Olha que top o aplicativo Você coloca uma senha pra ninguém Bisbilhotar o seu Facebook Meu, aplicativo muito top Muito top E eu acho que aqui Parte de configuração aqui Eu já expliquei tudo Além disso, ele tem aqui o uso de dados Pra você bloquear as imagens e os vídeos Caso você esteja aí na sua rede 3G, 4G E queira economizar os seus dados Aqui é onde você vai fazer o bloqueio disso aí, tá? Beleza? Voltando aqui, pessoal Como vocês podem ver Ele tem aqui, ó Essa carinha aqui no canto, né? Que é onde você pode encontrar aqui Outras navegações É, aqui, ó Que eu acho muito top O Facebook Ele não te dá mais a sua timeline Do jeito que ela era no começo, tá? Por que que eu falo isso no começo? Antigamente, se uma pessoa postasse uma coisa agora Ela ia aparecer pra mim Se ela postasse Se outra pessoa postasse em seguida Ia aparecer pra mim O Facebook não faz mais isso, tá? Ele criou ali É, um vínculo das pessoas que você mais curte Que você compartilha Que você faz isso E essas pessoas sempre aparecem Em primeiro lugar ali na sua timeline Então Ele te dá perfeitamente Isso aqui que eu tô te falando Tipo Se a pessoa postou uma coisa Há um segundo atrás Ele vai indo na sequência do relógio Então é muito top isso Você pode escolher aqui, ó Mais recente E melhores histórias Nosso Facebook Ele é modificado Pra ficar em melhores histórias Mas o mais recente É muito top Porque aí você vê Tudo O que tá acontecendo ali Cronologicamente Destaques de posts Adicionar uma palavra-chave Às vezes você quer saber Alguma coisa Mais específico Você adiciona aqui Uma palavra-chave E você acha aí Esse post E Você também Pode esconder notificações Aqui De pessoas Que você não queira Ver aí na sua timeline É muito top Aqui o aplicativo Eu gostei bastante E eu não preciso explicar aqui O restante desses botões Que isso daqui São os botões normais Do Facebook Beleza, galera? Então É isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aqui ó Aplicativo muito top Friendly Muito bacana mesmo Vamos mudar mais uma vez Aqui a cor do nosso aplicativo Vamos lá Cor turquesa Vamos colocar um vermelho Não combina muito com o Facebook Mas olha que bacana Facebook todo vermelho Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí Que me ajuda bastante Compartilhe com os amigos Nas redes sociais Se for novo por aqui Se inscreva Seja muito bem vindo ao canal Por hoje Eu fico por aqui Um grande abraço Do Bob Eu fui Falou Tchau Tchau